Eu vou voltar aqui com a Vanessa, que não me respondeu a pergunta, só falou que tava sozinha, mas de verdade eu queria saber se seu coração bate mais forte, se tem muitos fãs apaixonados que te mandam flores, cartas, ursinhos, como é que tá? Não, assim, é... Outra vez que eu vim aqui eu tava sem beijar, você lembra? Você falou que tava seis meses, você deu um beijo na boca. Já dei beijo. Deu um beijo na boca? Não tô acreditando. Foi o Zé Pedro. Quem foi o Felizardo? Eu não posso falar. É famoso? Não é famoso. Quê? Não! Tem gente que sabe. Não! Quando as pessoas da minha plateia começam a gritar... Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vocês vão me comprometer aqui. Conte-me tudo, não me esconda nada. Com quem ela deu o beijo na boca? O Gilson do Twitter. Não! O Gilson do Twitter? Não, não, não. Como é que você sabe disso? Tá todo mundo falando. Ah, então não é confirmado. É todo mundo falando. É uma boataria. Ah, então tá. Tá vendo? Dá um beijo. Gostou do cenário novo? Adorei. Sentiu firmeza? Uhum. Senta aqui. É gostoso, né? É gostoso. É, essa plateia aqui é show. É gostoso demais. Muito obrigada, Denise Ravache, que tá aqui, minha linda acompanhada. Ah, que linda, Regina. Convidados especiais. Dá um beijo. Muito obrigada. Pega o seu kit, é show com a Paulinha. Mas não é, não é. Gilson do Twister, não. Não é, não é. Não é. Não é. Eu vou tentar, gente. Ela vai ficar com a gente até o final do programa. Até o final do programa eu vou tentar saber quem foi o Felizado, que ganhou um beijo na boca, da Vanessa Camargo. Mas, enquanto isso, eu prometi, vou cumprir, né?